Oi, oi! Mais uma vez, bem-vindos ao canal NLF TV. Eu fico muito feliz em poder dividir com você os meus desejos e anseios e eu quero muito contar com a tua participação nesse vídeo. Quero ouvir os seus comentários, quero ter você aqui comigo como inscrito no canal. Ativa o sininho porque estou sempre publicando os vídeos, uma frequência de dois, três vídeos por semana. Então, bem-vindos. Vamos construir uma história diferente. Nesse canal eu gosto de abordar alguns temas polêmicos, coisas que existem nas mídias sociais e eu também quero dar a minha opinião. Eu trago a questão das minhas viagens, blogs de viagem, e eu quero, juntos com você, construir essa história. Através desse vídeo, eu quero falar com você sobre a verdadeira cura. Está cheio aí nas mídias sociais, falando-se de uma certa cura. E eu quero dizer para você que ela existe, realmente. A cura existe. Mas para a gente descobrir, nós temos que ficar juntos até o final desse vídeo. Você vai ver. Já começando, eu quero dizer para você que a cura existe para aquelas pessoas que se aceitam. As pessoas que se aceitam, elas são mais felizes. As pessoas que se aceitam, elas são autênticas, verdadeiras, honestas, com elas mesmas. Que a partir do momento que nós somos honestos, verdadeiros conosco, nós somos verdadeiros e honestos para com os outros. As pessoas que se aceitam, elas são livres para dar e receber amor. Amor gratuito. Amor sem cobrança. Amor leve. Isso é o verdadeiro sentido da aceitação. Isso é cura. Cura a partir de dentro. Cura a partir de mim mesmo. E no momento que eu mergulho em mim para fazer essa cura, para fazer essa viagem, para buscar a minha cura, eu começo a deixar de olhar o outro diferente. Eu começo a olhar sem preconceito. Eu começo a acolher. Eu começo a aceitar o outro do jeito que ele é. Porque eu estou me aceitando. Eu estou olhando para mim e me acolhendo. As pessoas que se aceitam, elas têm facilidade de conviver consigo mesmas. As pessoas que se aceitam, riem de si, das suas histórias, das suas tentativas de acerto, dos momentos difíceis, dos desacertos, desacertos que existem na vida. Elas riem de si. Elas são leves. As pessoas que se aceitam, elas têm a habilidade de lidar e estar com o outro. E a partir do momento que existe essa aceitação mútua, existe a cura. Aí está a cura. Não precisa ir longe. Não precisa de grandes transformações. Não precisa de grandes terapias. Não. Mergulha dentro de você. Encontra-se. Olha-se. Observa teus defeitos, mas também de tuas virtudes. Acolhe você como é. E aí você vai acolher o outro. Isso é cura. Isso é cura de transformação. E se a gente for um pouquinho humano, de verdade, se nós formos verdadeiros, apaixonados pelo ser humano, pelo bicho homem, nós vamos seguir o exemplo nos deixado por essa mulher que está nesse pequeno trecho desse filme que eu vou... que a gente vai ver agora na íntegra. Veremos. Faça uma avaliação. Olha as tuas atitudes. Encontra-te contigo mesmo. E depois a gente está preparado a encontrar e abraçar o outro, e acolher o outro, assim como ele é. Vamos ver o vídeo. Juntos. Homosexuals são desculpados para gastar a eternidade no inferno. Se eles querem mudar, eles poderiam ser curados de suas maneiras malas. Se eles derrotar de tentação, eles poderiam ser normales de novo. Se eles poderiam tentar, e tentar tentar mais forte, se não funcionar. Estas são todas as coisas que eu disse ao meu filho, Bobby, quando eu descobriu que ele era gay. Quando ele me disse que ele era homossexual, meu mundo caiu. Eu fiz tudo que eu pudesse para curá-lo da doença. 8 meses atrás, meu filho saiu de uma ponte e matou-se. Eu me desculpe a minha falta de conhecimento sobre as pessoas gayes e lesbias. Eu vejo que tudo que eu estava ensinando e contigo era bigotry e deshumanizando. Se eu investiguei além do que eu estava ensinando. Se eu só escutei meu filho quando ele pôde seu coração para mim, eu não estaria aqui hoje com você, filled com orgulho. Eu acredito que Deus estava felizes com o amor de Bobby. Ele foi feliz e amado. Em Deus, amor e amado são tudo isso. Eu não sabia que cada vez que eu lembrou o eterno descanso para as pessoas gayes, cada vez que eu referi a ele como se morto e perverte e perigoso para nossos filhos, o seu self-esteem, o seu sentimento de orgulho foi destruído. E, finalmente, o seu espírito se derrubou além de descanso. Ele queria ser um escritor. Ele queria ser escritor. e os sonhos que não deveriam ter sido tomados de ele, mas eles eram. Há crianças como Bobby, sentindo em suas congregações. Não conhecê-se para você, eles estarão ouvindo, enquanto você escuta amém. E isso, pronto, vai silenciar suas regras, suas regras para Deus, para compreender e acertar e por sua amor. Mas sua regras e medo e ignorância de a palavra gayes vão silenciar essas regras. Então, antes que você escuta amém em sua casa e lugar de worship, pense, pense e lembre-se. A criança está ouvindo. Então, gostou do vídeo? Pensa, faz uma reflexãozinha. Vamos fazer um mundo diferente. Vamos fazer um Brasil diferente, uma história diferente. Um beijo no coração de todos vocês. Um abraço carinhoso. Fiquem com Deus. Por favor, se inscreva no canal. Deixe comentários. Veja os outros vídeos. Vamos ficar juntos. Tamo juntos sempre. Tchau, tchau.